Eu tenho febre Mas não sei Mas deve ser da idade Acho que o mundo Vai deixar-me E que ele sabe Como encantar Por isso sou levada E vou Nessa magia De verdade O fato é que eu sou Sua amiga Ele Me entrega demais É um mundo tão novo Que mundo mais louco Até mais que eu É febre e amor E eu quero mais Tudo que eu quero Sério É todo esse mistério Acho que o mundo Vai deixar-me E que ele sabe E que ele sabe Como encantar Por isso sou levada E vou E vou Nessa magia De verdade De verdade De verdade O fato é que O fato é que sou Sou Sua amiga Ele 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 Me entrega demais É um mundo É um mundo tão novo Que mundo Que mundo mais louco Até mais que eu Eu Minha febre e amor E eu Quero mais Tudo que eu quero Sério É todo esse mistério É todo esse mistério É todo esse mistério É todo esse mistério